Aonde está a baleia? A baleia no fundo do mar, a baleia deu fora e o mar estremeceu, valei-me Nossa Senhora, aonde está a baleia? Aonde está a baleia? A baleia no fundo do mar, a baleia deu fora e o mar estremeceu, valei-me Nossa Senhora, aonde está a baleia? Eu sou Peterson Dene, tocador de violão, também faço os bebê, junto com a animação, se gostou deixa o seu like e se inscreva no canal. Aonde está a baleia? A baleia no fundo do mar, aonde está a baleia? A baleia no fundo do mar, A baleia deu fora e o mar estremeceu, valei-me Nossa Senhora, aonde está a baleia?